Bem-vindo a Zcar Auto Center, hoje vamos realizar a troca de óleo do câmbio automático desse Tida 1.8 SL. Reparem na coloração e viscosidade do óleo retirado do câmbio, suas propriedades de aditivos estavam quase zero, ou seja, sua qualidade estava comprometida, gerando mais atrito entre os metais do câmbio. Nesses casos, além do desgaste prematuro do câmbio, ele trabalha em uma temperatura elevada, acima do esperado, podendo trazer um grande prejuízo. Observe a borra de óleo encrostada no cárter do câmbio. Isso é um dos grandes causadores de obstrução do sistema de lubrificação, que pode gerar o comprometimento breve ou imediato do sistema de transmissão. Esse é o filtro de óleo que estava no câmbio. Reparem na diferença quando comparamos ao filtro novo. Essa transmissão requer um cuidado específico de limpeza e descontaminação de todo o sistema, inclusive do corpo de válvulas. Porém, sabemos que por falta de conhecimento ou cuidado, nem todos os profissionais realizam o processo completo. Para a troca do filtro do Tida, é necessário soltar sua estrutura de fixação, que é interligada ao corpo de válvulas. E olhem que diferença do câmbio montado após a substituição do filtro, limpeza e descontaminação. Esse é um padrão e metodologia diferenciada do mercado. Na Zicar, entregamos toda a qualidade e segurança que nossos clientes precisam. Seguimos severamente todos os protocolos estabelecidos pelas montadoras, inclusive com o uso de um torquímetro específico para o aperto final do cárter do câmbio, evitando possíveis vazamentos ou danos ocasionados por erro humano. O óleo retirado do cárter do veículo permanece armazenado no recipiente com unidade de medida. No início da diálise, essa medida será acrescentada pela máquina de troca de óleo de câmbio. É de extrema importância o cálculo exato dessa medida. Agora ligamos a máquina de troca de óleo no veículo. Introduzimos a quantidade de óleo retirada anteriormente. Com o scanner ligado no módulo do veículo, deixamos o motor e o câmbio na temperatura correta para iniciar o processo. E finalmente iniciamos o aquecimento do óleo da máquina para chegar na mesma temperatura do câmbio. A máquina da Mahove de última geração não oferece apenas facilidade para a equipe, mas também segurança e transparência para o cliente. Ela possui um sistema interno de impressão, que especifica a quantidade de óleo utilizado no processo, trazendo transparência para o cliente. Para realizar a troca de óleo de câmbio automático, procure sempre profissionais de referência, pois certamente agora você entende a complexidade desse serviço. Se precisar, conte com a ZECAR. Nossa especialidade é cuidar de veículos.